E aí, empreendedor, tudo bom? Bom, nesse vídeo aqui, na verdade, eu não vim fazer um vídeo sobre estratégia, tem dicas, mas, na verdade, o que realmente me fez para ter resultados com marketing digital ou marketing de afiliados. Fica nesse vídeo aí que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pois é, galera, eu estou aqui, um vídeo bem simples, sem roteiro algum, apenas quis gravar um vídeo para você para falar um pouco mais sobre as questões de marketing digital e como ter resultados definitivamente. Eu sei que existem bastante vídeos na internet, até mesmo aqui no meu canal, falando sobre muitas coisas, sobre marketing digital. E, na verdade, eu estava pensando lá, estava citado no meu computador, trabalhando um pouco, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo bem simples mesmo, mas com conteúdo que leve um certo valor para as pessoas que realmente estão interessadas. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre você ter a esperança e a fé de que o seu negócio vai dar certo. Eu sei que é algo assim muito genérico, algo muito simples, até mesmo, creio que alguns até fecharam o vídeo sobre eu estar falando sobre esse tipo de assunto, mas foi algo que eu quero compartilhar com vocês de todo o meu coração mesmo, até mesmo, foi algo assim muito inesperado quando eu estava gravando, é um vídeo aí até mesmo, eu gravando no meu próprio celular. e eu gostaria de compartilhar com vocês que, se eu colocar algumas coisas em primeiro lugar, o que realmente deu resultado para o meu negócio online, através do marketing de afiados? Bom, o que eu posso falar para você que realmente foi a minha perseverança e a fé de que o negócio poderia dar certo. Eu sei que é uma coisa muito simples, pessoal, mas é algo que eu levo isso constantemente na minha vida. Eu levo em consideração que isso vai dar certo, eu levo em consideração que isso poderia ser, eu levado, na verdade, em consideração que isso poderia ser algo muito rentável, eu digo em questão de liberdade financeira e também liberdade temporal e geográfica, tá? Porque, colocando na balança, referente ao trabalho tradicional, às coisas que eu estava fazendo, o marketing digital me proporcionou uma coisa que, sinceramente, nenhum trabalho proporcionava, que seria a liberdade, a liberdade, na verdade, emocional também. Porque a liberdade financeira, a gente consegue qualquer trabalho ali, convencional, se você consegue ganhar bem, se você virar um gerente. Eu mesmo, quando eu estava trabalhando com cobrança numa empresa passada aí, eu ia virar advogado da empresa, eu ia também, ia ser gestor de uma equipe. Então, assim, dinheiro não ia fazer falta na minha vida. Mas algo me tirava muita paz, algo que eu queria fazer, e eu não podia, que era cuidar com os meus familiares, estar em casa, junto com a minha família, sabe? Em momentos, eu queria fazer alguma coisa particular, resolver, e não dava. Isso me deixava um pouco frustrado, porque eu não tinha essa liberdade emocional de lidar com essas questões. E nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês que vocês têm que achar um objetivo no que vocês querem fazer, algo que vocês queiram almejar, algo que vocês queiram buscar para a sua vida. Se você busca liberdade financeira, tudo bem, marketing digital pode te proporcionar isso aí. Mas que o dinheiro não seja apenas o único motivo de você estar trabalhando e buscando. Eu sei que no início é muito complicado falar isso, né? Porque você está precisando de dinheiro agora. Mas, ao passar do tempo, você não foque apenas no dinheiro. Você foque em algo a mais. Algo para agregar valor, tanto para as pessoas terceiras ou para a sua família. No meu caso, eu tenho muito mais tempo com a minha família. Eu tenho menos estresse. Eu consigo administrar muito mais a minha vida de uma forma um pouco mais equilibrada. Sem ter aquele peso de ir trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu ia trabalhar de manhã, eu ia arrastado. E hoje eu vejo onde eu estou. Eu vejo, poxa, como tudo isso aconteceu tão rápido na minha vida. Como vocês sabem, eu fiz a minha primeira venda como afiliado em 27 dias. E eu comecei a trabalhar intensivamente sobre isso. Muitos pensam que eu cresci do nada, assim, sabe? Eu tenho um canal com mais de 25 mil inscritos e nosso jogo é que tem berço de ouro. Na verdade, não, pessoal. Eu comecei do zero mesmo. O meu canal não tinha ninguém inscrito. Eu não tinha resultados com marketing digital. E nessas épocas, eu comecei a estudar muito, eu ficava muito em prática. Eu ficava até altas horas estudando. Eu ficava até altas horas correndo em prática o que eu estava aprendendo. Então, assim, teve momentos que eu chorei. Eu cheguei a ficar com raiva. Fiquei, cara, não está dando certo esse negócio. Só que, como eu falei para você no início desse vídeo, o que fez a diferença no meu negócio? Não foi a estratégia X, a estratégia Y, o curso X, o curso Y. Mas sim foi a perseverança e a minha fé de que isso poderia dar certo. A principal coisa que você tem que ter na sua vida é acreditar que o seu negócio vai dar certo. É acreditar que você está no caminho certo. Vai ter algumas coisas, algumas pedras que você vai progressar? Com certeza vai ter. Mas você tem que pensar que você vai ter que ter essa resiliência de erguer e começar a colocar em prática tudo o que você está aprendendo. E depois, se você viu que não deu certo, alguma coisa você deve estar fazendo de errado. Ou você não aplicou a técnica corretamente, ou você percebeu um pouco. Por exemplo, na época em que eu comecei a trabalhar com marketing digital, o meu intuito não era gravar vídeos, na verdade. Mas eu vi que esse mercado estava levando para os vídeos. E as pessoas gostam muito de ver vídeo. Então, eu coloquei em prática. Então, eu comecei a fazer um, dois, três vídeos por dia. Editava, ele subia no meu canal. Isso na época eu estava trabalhando. E eu acreditei muito nisso. E hoje eu tenho a minha liberdade financeira. Trabalho com alguns canais de YouTube. Trabalho com o meu e-mail marketing, com o meu Facebook, com o meu Instagram. Hoje eu tenho uma estrutura formada e eu vendo todos os dias de forma automática. Então, se você está pensando hoje, você, poxa, esse negócio não é para mim. Eu não estou tendo resultados. Olha, pense e pare e fale assim. Eu vou ter resultados com o marketing digital. Basta eu perseverar. Basta eu ter fé que esse negócio vai dar certo. Quando você pensa, quando você pensa mais de 7 e pensa dessa forma, você vai ver que aqui vai ficar muito mais leve o seu trabalho. Não fique se cobrando tanto. Não fale assim, poxa, tem que ter resultado e tal. Porque senão isso vai pirar, na verdade. Pense que você vai ter que criar uma estratégia apenas. Fale assim, vou colocar em prática. Apenas coloque em prática. Não fique pensando que você tem que chegar e colocar uma estratégia miraculante aí. Nossa, que vai bombar. Não, apenas faça o básico. Eu confio muito no simples. Se você vê, o meu vídeo aqui no canal é aquelas coisas assim, nossa, é uma coisa muito simples. Eu falo para vocês e coloco em prática. Eu vejo várias pessoas com resultados apenas vendo meus vídeos. Porque foi aquilo que eu coloquei em prática. Não foi uma coisa assim que eu escondi de vocês. Eu vou postar para eles em vídeo porque é algo só meu que eu quero só trabalhar dessa forma. Não, eu falo para vocês. Eu coloco em prática nos vídeos do YouTube. Eu coloco em prática. Claro, eu tenho o marketing digital dentro do e-mail marketing. Tem o Instagram. Eu tenho tudo isso também. Mas o principal foco meu e a maioria da renda que vem da minha empresa vem do YouTube. Então é isso aqui que eu quero falar para vocês. Tenha perseverança, sabe? Não desista tão rápido. Coloque em prática o que você está aprendendo. Se você tem um curso, coloque em prática esse curso. Se você acha que está tendo resultados, vai ser, poxa, então eu realmente tenho que colocar mais em prática ainda. Não desista desse mercado, pessoal. Porque esse mercado vai crescer muito futuramente. E você, sendo pioneiro, você vai ter muito resultado com isso. Então, não desista. Continue nessa caminhada aí e você tenha fé. A esperança de que vai dar certo o seu negócio. Esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo de estar compartilhando um pouco mais do que eu gostaria de falar. Do meu coração mesmo que eu estava sentindo lá, olhando lá no computador. Falei, cara, eu tenho que falar isso para a galera. Eu senti, sabe? Falei assim, não, vou compartilhar isso aqui com eles. Porque foi quando eu estava passando isso no começo. Hoje, às vezes, eu olho aqui e falo, cara, isso é um sonho para mim. Isso é um sonho que eu estou vivendo. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu gostaria que vocês repensassem se você está nesse momento de frustração, sabe? Perceberem novamente. Tenha certeza que com a sua perseverança você vai ter resultados com o marketing digital. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, se você queira receber, e o YouTube entenda que você queira receber também vídeos do meu canal, deixe seu like aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo também, deixe seu like. Porque assim, eu vou entender que você gosta desse tipo de vida aí, vídeos motivacionais, para falar com vocês para cima mesmo. Vamos embora para cima, galera. Não desista desse mercado, porque você vai ter resultados, sim. Pode demorar um pouco, mas você colocando em prática, não vai demorar muito para você ter resultados, ok? Então, também, se você é a primeira vez, está assistindo meu canal, já se inscreva também. Eu estou assistindo aqui embaixo. E lembrando, tira o sininho Sisa ao lado também, para você estar recebendo as notificações do meu vídeo. Bom, então, fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. E lembrando, vou deixar um e-book aqui gratuito, aqui na descrição, para que você possa fazer o download dele, e assim você possa estar fazendo suas vendas em menos de 24 horas, ou até mesmo, você fazer vendas todos os dias. E também vou deixar aqui um grupo aqui de WhatsApp, se você queira aprender a vender muito como afiliado. Então, fico por aqui, um forte abraço. João Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti